Fala galera, beleza? Tá começando a parte 2 do Master Semanal, e é muito importante você assistir essa parte também, porque tem algumas notícias que não serão no outro vídeo. Então, vamos começar? E para essa edição, temos mais 2 players que pegaram o level 300. Um deles é o player Songha Jung do Servidor Cristal, e o outro é o player Yellow Style do Servidor Quartz. Parabéns a esses 2 players e que venham o level 350. Pessoal, e a outra notícia que ficou pendente para o outro vídeo, foi o quarto Anou Legion na Poco X Games, e esse quarto agora foi para o Servidor Esmeralda. O player dessa vez é o player do CN Man. Parabéns a ele, pessoal. Esse já é o quarto, galera, e em breve virá mais a No Legends. Enquanto isso, vamos para as melhores trocas da semana. Vamos lá, pessoal, está começando as melhores trocas da semana. E para começar, vamos para o servidor Silver, onde o player Matrix, o GM Wood, trocou o seu time High Bolt por um Shiny Mr. Man mais 5. Esse é o time High Bolt, quando tinha os seguintes poques. Um Shiny Raichu mais 50 com o Critical Tier 6. Um Shiny Jota mais 50 com o Critical Tier 2. Um Electabuzz mais 50 com o Race Tier 3. E um Shiny Electrode mais 50 com o Vitality Tier 3. Ele pagou também mais um KK em cash, mais 150 diamonds. Jame Wood, essa compra não sei se é muito boa. Eu preciso verificar. Brincadeira fera, parabéns pela compra e go go vira upside. Continuando, pessoal, agora no Servidor Brás. Vocês lembram que semana passada o player X-Cruz catou um Shiny Night Tales? Essa é a venda do seu Shiny Night Tales. Ele vendeu para o Slowking mais 50, um Shiny Hypno mais 50, um Dark Abra mais 50, um Scizor mais 39, um Haldor mais 22 e um Albofett mais 50. E mais um KK em cash. Pessoal, de acordo com ele, no Servidor Brás, tem 3 Shiny Night Tales. Então, essa foi a offer que ele conseguiu. Parabéns pela venda e vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Continuando ainda no Servidor Brás. O player Charmy Charmy. Grava esse nome, pessoal. Charmy Charmy. Ele comprou um Sméagol 8 por alguns poucos. Por exemplo, um Slowking mais 10, um Gengar mais 25, um Mantine mais 10, um Guiarabes mais 10, um Steelix mais 10 e um Lactabuzz mais 15. Pessoal, depois do nerf dos Sméagol ele ficou tão ruim assim? De acordo com o player Charmy Charmy, ele comprou para revender, pessoal. Então, parabéns pela compra e vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. E continuando com o Servidor Brás. O player Ronaldo tá mudando de clã. Vai virar seu avião agora, pessoal. Ele trocou seu Shiny Maruaki mais 50, seu Crystal Onix mais 50, seu Shiny Raidle mais 50, seu Shiny Golem mais 13 e seu Dunfan mais 10, por Shiny Blastoise mais 50, Shiny Jinx mais 50, Shiny Cruel mais 50 e uma King Hydra mais 50. Pessoal, só que ele vai mudar de clã, valeu a pena a troca. Parabéns a ele. Pessoal, a nossa próxima e última compra do Servidor Brás pode parecer piada, pessoal, mas é verdade. O player Chan Chan, pessoal, lembra dele? Ele comprou um Elite Farfetch mais 50 por 20k. Ele comprou esse Elite Farfetch do player Eu Escolho Você. Mas agora você me pergunta, mas como, Master? Primeiramente, o player Eu Escolho Você ia trocar esse chatu e acabou colocando na troca o Elite Farfetch. E ele descuidou e aceitou a troca. Então, o player Chan Chan emborsou o Elite Farfetch. Pessoal, esse assunto é um pouco delicado, mas vai a pergunta. Se fosse você na troca, você devolveria o Elite Farfetch? Enquanto vocês pensam, eu vou pra próxima notícia. Vamos lá, pessoal, e agora um servidor Safira. O player Match CSZ comprou um Xenoveromote mais 50 pelo valor de Skarmory mais 50 e Xanedito mais 10. Eu achei que saiu bem no preço. Parabéns pela compra. Vamos lá, pessoal, e continuando, o servidor Safira. A próxima compra dá gosto de falar. O player Zito Panda vendeu o seu Xenedinx mais 50 pelo valor de 6kk em cash e mais 2.400 downloads. 2.400 reais, galera, e gastou pra comprar um Xenedinx. Esse Tom Meister é louco. Eu, por acaso, traduzi o nome dele e da Tom Pedreiro. Isso quer dizer que trabalhar de pedreiro dá dinheiro, hein, pessoal. Vamos trabalhar pra comprar um Xenedinx. E só pra finalizar, a Poco X Games agradece sua doação. Parabéns aos dois players e vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal, e na próxima compra a gente comprova que depois do nerf dos Smiggles, eles desvalorizaram bastante. O player Guerreiro X comprou um Smiggle 8 mais 0 por 90 diamonds apenas. Isso dá aproximadamente no servidor Gold 2kk. Um Pokémon que alguns servidores valia de 5 a 6kk, hoje não vale muita coisa, comparado a antes, é claro. Mesmo assim, parabéns pela compra, Guerreiro, porque ele continua bom e vamos ao próximo. E ainda no servidor Safira temos a Mini Bia, que trocou o Sechano Maruac o mais 50, por Venossauro o mais 50 e o Stilix o mais 50. Eu achei que foi uma ótima troca. Eu vou aproveitar e mandar um beijo para ela porque ela não está assistindo o programa, porque ela disse que não gosta muito. Então, beijão a Mini Bia e fez uma ótima troca. Vamos à próxima. Vamos lá pessoal, vocês estão ligados que no servidor Safira, isso acontece palhaçada, né? Eu tenho mais uma para vocês. No último torneio, os dois campeões foram inéditos. Os caras nunca tinham ganhado o torneio. Eles ganharam e ficaram tão felizes que resolveram vender os seus troféus. Legal a vida, né? Os caras nunca ganharam o torneio e quando ganham, vendem. O pior pessoal, teve gente que comprou os troféus ainda. O player Black Furious vendeu o seu e o troféu do seu amigo por 240k. É isso aí pessoal, venha você também fazer parte do curso do Cus Cus, ensinando você a fazer boas trocas. Fazer o que, né pessoal? Parabéns aos dois players e vamos ao próximo. Vamos lá pessoal, chega do servidor de Safira, vamos falar um pouco do servidor Esmeralda. Onde é o player Patrick, olha esse moleque tem um nome bonito, né? Só os fortes vão entender isso. Vendeu o seu Shunibunk mais 50, isso é o Tiranitar mais 30. Por Alakazão mais 50, Tiranitar mais 50, Scissor mais 22, Dark Abra mais 50. E mais 800 downloads. De acordo com ele, o Shunibunk tava um pouco inútil, ele não tava nem usando. Então, valeu a pena. Então, parabéns pela troca e vamos ao próximo. Vamos lá pessoal, e agora um servidor Ruby, temos uma venda de Shunibunk mais 50. O player MandaSZ vendeu o Shunibunk mais 50, por Shunibunk mais 50, um Dark Abra mais 50, uma Shunibunk mais 26, um DonFan mais 50, um Sudoudo mais 41 e um Tiranitar mais 50. Além de 9 KK em cash e algumas stones. Eu achei que vendeu muito bem, porque só o Shunibunk e o Shunibunk já pagaram o Shunibunk. Então, parabéns pela venda e vamos ao próximo. Vamos lá pessoal, e agora vamos pro servidor Jasper. O player Zutia Game encheu o saco semana passada, porque eu esqueci dele. Então, a compra dele está aqui agora, galera. Ele comprou um Shunibunk mais 50, e pagou o Arcanine mais 15, Scissor mais 50, Type Lose mais 21, Smigo 8 mais 30, Cabotops mais 50, e mais 850K, alguns Rewards e algumas Stones. Está aí Zutia, tá de parabéns pela compra e vamos ao próximo. Vamos lá pessoal, e na próxima compra do servidor Jasper, temos o player Kurosaki, que comprou um Smigo 8 mais 30 com Lucky Tier 2, do player Kino Leve. Ele pagou o Electabuzz mais 50, com o Elemental Tier 2. Pessoal, o player Kino Leve, que vendeu o Smigo 8, é mais um discípulo do player Cus Cus. Parabéns aos dois players e vamos ao próximo. Vamos lá pessoal, e agora vamos para o Sidor Amestition, onde temos 5 notícias. Primeiro temos a compra do Shunibunk, do player Clike Steel. Ele pagou um Scissor mais 50, um Ditto mais 50, um Shunibunk mais 50, um Scyther mais 50, Shunibunk mais 50, Tiran and Terra mais 50, um Diamond, uma Push Stone e uma Hairstone. É isso aí, isso que é negociar né pessoal. Parabéns pela compra, espero que faça um bom uso. E agora, em nossa próxima compra, o player 180 comprou um Shunibunk mais 21, por Girafarig mais 50, Dark Abra mais 50, Shunibunk mais 50, Slowking mais 50 e um Shunibunk mais 50. Vale a pena ressaltar que no servidor Amestition só tem dois Shunibunk mais 50. Então, parabéns pela compra e vamos ao próximo. E nossa próxima notícia é uma compra de Shunibunk mais 50. Quem está comprando é o player 444, o dono do único Shunibunk. Ele está pagando com o Porygon 2 mais 50, com o Winger Tier 5, Elite Top mais 50, Elite Lee mais 50, um Shunibunk mais 20, um Shunibunk mais 50, um Shunibunk mais 50, um Lantor mais 26 e algumas Stones. Já que agora ele é Vulcanic, foi uma ótima troca. Parabéns a ele, que ele faça um bom uso. Vamos que vamos pessoal, porque no servidor Amestition temos mais umas 3 compras. Mas vamos lá pessoal, a player Ana trocou Shunibunk mais 50, Scissor mais 50 e Scyther mais 50 em Shunibunk mais 50. Isso mesmo pessoal, Shunibunk mais 50. No servidor Gold, com esse preço você compra umas 2 Shunibunk mais 50. Mas mesmo assim, está de parabéns Ana e que faça um bom uso. E para a próxima notícia, temos uma compra de Shunibunk, quem está comprando é o player Hellraig. Ele está pagando Shunibunk mais 50, Mantine mais 50, Gearados mais 50, Kingdra mais 50, Cabotops mais 50, Lapras mais 50, Elite Chum mais 33, Shunibunk mais 6 e Steelix mais 32. Mas nunca cai em Cash e algumas Stones. Apenas ressaltando pessoal, essa Shunibunk é a mesma na compra anterior. Parabéns pela compra Hellraig e que faça um bom uso. Vamos lá pessoal, e agora para finalizar o servidor Amestish, temos a compra do Old Amber do player Putzilla. Quem está comprando é o player Brother Tulio. Ele pagou um Elite Farfetch mais 42, um Elite Top mais 50, um Shunibunk mais 50, um Shunibunk mais 50, um Kabotops mais 50 e mais 300k. E um dia depois após a compra, já estava pronto o Aero. Então, parabéns Brother Tulio e que faça um bom uso. Vamos lá pessoal, e agora no servidor Cristal, temos mais umas 4 notícias. E para começar, uma compra de Shunibunk mais 50, um Shunibunk mais 50, um Shunibunk mais 50, um Shunibunk mais 50, um Shunibunk mais 25. Eu achei que foi uma boa compra, por quê? Porque no Overmars a gente refaz. Shunibunk não né galera. Parabéns pela compra e vamos ao próximo. E ainda no servidor Cristal pessoal, temos o player Apocalypse Dawn, que trocou Shunibunk mais 50, 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 Shunibunk mais 50. Ele também está mudando de clã galera, então foi uma boa troca. Parabéns pela troca e vamos ao próximo. E vamos continuando pessoal, agora no servidor Cristal, temos a compra do Cristal Onix do player Coringa Forever. Ele pagou o Shunibunk mais 40, o Abelfast mais 50, Shunibunk 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 mais 50 e um Shunibunk mais 50, Shunibunk mais 50, Shunibunk mais 50. Parabéns pela compra Coringa e vamos ao próximo. Continuando pessoal, agora no servidor Quartz O player Yellow Style comprou um Shania Heshu mais 50 E pagou Skarmory, Steelix, Shania Crobat, Kingdra, Shania Maruaki, Shania Ditto Todos mais 50, mais um Shania Golem mais 24 que não está na print E um Scyther mais 50 que também não está na print Além dos 6 KK e 800 e mais 30 Firestones Esse é o único Shania Heshu do servidor Quartz Então valeu a pena, parabéns pela compra e vamos ao próximo E agora em nosso último servidor, o player SuperFlores comprou um Shania Pinsir mais 0 E pagou 3 KK em Cash, 2 Elde Eater Tier 7, 1 Ataque e 1 Hellfire 23 Diamonds, muitas Stones, 1 Flare mais 50, 1 Type Lose mais 50 E um Shania Trolde mais 25 Eu achei que foi uma boa compra, parabéns a ele E vamos lá pessoal, e agora para finalizar O player SuperMutante comprou um Elde Charizard mais 50 Ele pagou 10 KK em Cash, 300 Diamonds, 1 Hellfire e Tier 7 Shania Golem, Shania Ditto, Tiranitar, Don Phan, Scizor, Stilix, Kingdra, Dragonite e Geirados Todos mais 50 E mais um Fearow e um Stilix que ele não citou os boosts Eu achei que foi uma ótima compra porque é o Dexterizade, um Pokémon muito foda Então valeu a pena, parabéns pela compra Agora sim pessoal, chegamos ao fim de mais um Master Semanal Espero que você tenha gostado, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo Pessoal, eu peço desculpa pela demora e por dividir em duas partes o vídeo Eu fiz isso para facilitar na hora de renderizar e upar o vídeo para o Youtube Espero eu que não tenha influenciado em nada Então se mesmo assim você gostou, clique em gostei aqui embaixo e favorita o vídeo Não esqueça de se inscrever no canal clicando na Pokébola que está na tela Ou em se inscrever aqui embaixo Nos vemos na semana que vem pessoal, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON